Amor chorado em tão menor, em tão menor, maior o mal Choro a chorar, currando maior o mal Não posso deixar de amar o meu amor Para mim, o fado foi uma forma artística que eu encontrei para mostrar meus sentimentos E para mim, minha definição de fado é que o fado é uma canção, é a canção do coração, é a canção dos sentimentos Os sentimentos que todo mundo tem dentro Quem me espera, não me espera Quem me ama já esquece Quem me toca de la serra, esta estranha primavera que o mês de maio me deu Quem me toca de la serra, esta estranha primavera que o mês de maio me deu Eu já nem sei o que tem Se ferre, se mal vouir Se este sentimento estranha que eu não sei Os músicos são muito importantes para mim Surtout porque eles são pessoas magníficas Nós temos encontrado uma amizade muito forte Isso não foi eu que encontrei o fado Isso foi o fado que encontrei Isso foi o fado que encontrei Isso foi o fado que encontrei Isso foi o fado que encontrei